Música O Luan disse que eu fizesse entrevista com segurança E eu tô aqui ó, tá de segurança pertinho de mim Pra poder essa entrevista sair bacana Agora vai ser boa Música Eu tô aqui com o Francisco da paróquia São Francisco E como hoje é noite religiosa, noite cristã Nós estamos com um quiz Se acertar eu faço a dança do tatá Se não acertar eu faço a dança do tatá também A pergunta é o seguinte Francisco, qual o único animal que não entrou na arca de Noé? Acho que todos, porque foi um casal de cada espécie, né? Quê, 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 quê O peixe, meu filho Vou fazer uma pergunta sobre a Bíblia A pergunta é a seguinte Qual patriarca era analfabeto? Olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Patriarca, analfabeto, Pedro Patriarca O patriarca que era analfabeto era Jacob Porque ele amava a Raquel Mas não lia Quem disse o final? Quer dizer, não entendi foi nada Do Rosário de Saron Para conquistar as gerações desde criança Até os mais velhos nesses 30 anos A gente só pode ser grato a Deus É cada um que ainda acredita no nosso trabalho Poder ter certeza que a gente tem muita história para contar E com toda certeza que Deus nos permitir Vão virem mais 35 anos de muita história Muita música Os meninos estão novos ainda Você olha para a galera aqui Está tranquilo Isso, estou aqui com o Bispo Dom Rosalvo Bispo da nossa diocese E é com muita alegria que eu gostaria de perguntar para o senhor Qual a sensibilidade como Bispo que o senhor tem De ver hoje a igreja reunida nesse aniversário da cidade Para mim é uma alegria imensa Porque quando celebramos a ação de graças a Deus Nós, o próprio nome é de ação de graças Então nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos recebidas Ao longo desses anos Ao mesmo tempo pedimos também novas graças Para os próximos anos Fazer o convite aos jovens, aos adolescentes A participarem das pastorais Qual a importância de participar de pastorais? A juventude quando cresce Ouvindo a palavra de Deus Sabendo a vontade de Deus na sua vida Certamente melhora muito Melhora o aspecto na família E vai construir uma sociedade melhor E para encerrar eu gostaria de pedir o senhor a sua bênção Para todos que estão nos assistindo E também abençoar essa cobertura da TV Bom Demais Que pela intercessão de Nossa Senhora das Messias De São José, seu esposo Desça sobre todos a bênção do Deus Rico e misericórdia a todas as nossas famílias Pai, Filho e Espírito Santo Amém Como é abandonar a vida secular que vocês tinham promissoras Para tocar para o essencial, para tocar para Cristo Eita, que pergunta boa Pergunta grande Modelo, né E fiz filme, cinema e programas de TV E quando você está lá Como eu dei um pouquinho do testemunho ali em oração no palco É muito bom Muitas coisas acontecem Você acaba tendo tudo Comecei a perceber que o essencial eu não tinha Eu fui me desfigurando de mim mesma Fui me desencontrando Chegou um momento que eu fiquei Tão sem sentido de viver Que nem a minha família Mas pai, mãe e irmãos Me bastavam Era um sofrimento tão grande Que eu era desfigurada E quando eu fui chamada para fazer um seminário de vida no Espírito Santo Aí eu conheci o amor verdadeiro O tesouro escondido diante daquele altar Eu nunca achei que tinha tudo Deve saber, você falou que eu sou pianista Tenho formação em piano E eu passei por todos os lugares que a música podia me proporcionar Nessa dupla eu fui muito feliz Viajei muito Fui muito show, ganhei muito dinheiro Tudo Mas eu nunca tive aquela sensação de ter tudo Eu nunca tive aquela sensação de plenitude Quando veio a pandemia Que a Aninha começou esse trabalho Viz no Instagram ali E eu fui timidamente ajudando um pouquinho Ah, vou tocar um violãozinho aqui Um violãozinho acolado Fiz uma musiquinha para você cantar na sua live Fui entrando aos pouquinhos E Deus foi me tomando de um jeito Uns meses depois eu não sabia Como é que eu ia sair dali Eu não me imaginava mais sem fazer aquilo ali Eu queria estar ali tocando aquele violãozinho Mas ele me resgatou dessa falta de sentido Mais ou menos isso Não é a história toda não Mas foi um pouquinho O refez cada pedaço E cada pedacinho é teu E cada pedacinho é teu